Música Oi gostosas, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje é muito especial Que é um vídeo de tutorial de maquiagem Mas é um tutorial de maquiagem totalmente diferente De tudo que vocês já viram aqui no canal Hoje o tutorial de maquiagem Não vai ser feito por mim O tutorial de maquiagem vai ser feito por uma leitora minha Uma leitora lá do Espírito Santo Capixaba linda, gostosa, maravilhosa Chamada Krishna Ela vai fazer o tutorial E hoje eu vou aprender com ela aqui ao vivo Juntinho com vocês Agora o porquê disso tudo eu vou explicar pra vocês Não encontrei lá do Espírito Santo que eu fiz Que foi um bafo, gente Que encontrei maravilhoso, que eu tenho muita saudade Um beijo galerinha capixaba Uma das milhares de meninas que estavam lá era a Krishna E quando eu vi a maquiagem da Krishna eu falei Meu Deus, que linda a sua maquiagem Eu quero fazer uma maquiagem inspirada na sua maquiagem Eu falei isso pra ela Porque eu sou assim com as minhas leitoras, gente Quem vai nos meus encontrinhos, sabe Que comigo é assim Me dá dinheiro Não me dá confiança Que eu me apego mesmo E daí eu me sinto tão íntima de vocês Vocês se sentem tão íntimas comigo Que já rola esse clima, sabe Daí eu falei pra ela e tal E aí não Pra mim não bastou Eu fui lá no Instagram Eu sempre curto, né O que vocês postam depois do encontrinho E aí eu encontrei a Krishna Aí eu mandei um direct pra ela Falei Krishna, por favor, me manda teu WhatsApp Se eu vou te pedir demais A Cris teve um doce, né E aí a Cris me mandou toda feliz Eu falei Cris, vamos fazer um negócio Além de eu gravar esse tutorial de maquiagem Inspirada na sua maquiagem Eu queria que você me ensinasse essa maquiagem Que você gravasse um vídeo pra mim Me explicando como faz pra poder aprender O que você acha? Gente, ó bichinha Pirou, por favor Não, Bianca Você é louca Eu te ensinar? Aí eu falei pra ela Eu falei É Ué Eu falei pra ela Eu falei Cris Vocês aprendem tanto comigo Que pode ser uma oportunidade Dessa vez vocês me ensinarem Por que não dessa vez ser uma troca? Em vez de eu ensinar Algumas de minhas leitoras Me ensinar E todo mundo aprender E daí pra finalizar a história A doida da Cris Resolveu topar essa ideia comigo Eu acho que o mais legal disso tudo Além de ser um vídeo super engraçado Que foi muito divertido pra mim A gente aprender aqui com vocês Enquanto faço vídeo É Eu acho que o mais legal disso tudo É porque É uma forma que eu encontrei De fazer com que Pelo menos uma Das minhas Milhares de leitoras Ou milhões de leitoras Sinta-se especial pra mim Da mesma maneira que vocês me fazem Me sentir especial pra vocês Sabe? Sempre que eu posso ter uma ideia diferente Sempre que eu posso ter uma oportunidade De surpreender vocês Eu me esforço pra fazer isso acontecer Por quê? Porque pensa que louco É Alguém que você admira tanto Alguém que você se inspira Olhar pra você e falar Ei Você Eu quero aprender com você Sabe? Eu acho isso incrível Então acho que assim Todo mundo deveria fazer um pouquinho disso Sabe? Quanto mais grato a gente é na vida Quanto mais a gente agradece Quanto mais a gente faz Para um pouquinho Essa correria da vida E olha pra alguém Que não espera Jamais isso da sua parte E você vai lá e surpreende aquela pessoa Logo aquela pessoa Que te admira tanto Que se inspira tanto em você Eu acho que isso É uma moeda de troca também Eu acho que isso Além de trazer uma sensação incrível Pro coração É algo que você entrega Pra vida Que a vida te devolve Sabe? E Cris, minha linda Eu amei, amei, amei Amei gravar esse vídeo com você Você é uma fofa Mais linda Lá de apertar você toda E acompanha o vídeo Que vocês vão entender Um pouquinho melhor Eu quis fazer essa brincadeira com a Cris Fazer a Cris se sentir especial pra mim Assim como Ela faz Eu me sinto especial pra ela E quem sabe Essa é uma ideia também Que possa se prorrogar Se prorrogar pra outras meninas Outras gostosas Que arrasam na make Que se inspiram na make Comigo Que possa me ensinar também Eu quero Estou aqui pra aprender Com vocês também Tá bom? Espero muito que vocês gostem Essa maquiagem Dá ideia E vem comigo Oi gostosas da Bia Meu nome é Cris Eu sou do Espírito Santo De Vitória Eu gostaria de Falar um pouquinho pra vocês Quanto é importante Pra mim estar aqui hoje Porque eu sou uma pessoa Assim tímida E a Bia Ela conseguiu fazer Com que eu estivesse Em frente de uma câmera Porque afinal Ela é minha gostosa Minha diva Minha brisa inspiradora E eu faria tudo por ela Ela gostou dessa make Me pediu pra me ensinar E eu pensei Meu Deus Quem sou eu Pra ensinar Pra Bianca Andrade Mas tudo bem E eu adorei Foi uma experiência incrível Gostaria de agradecer Bia Por todo o carinho Com todas as suas gostosas Comigo Te dizer Que você nunca vai deixar De ser a minha Minha inspiradora A minha Princesa Então tá Gente Ela começou a ir iluminando Então o cantinho da lágrima Eu vou fazer igual Ainda não sei a sombra Que ela usou Ela ainda não me contou Deixa eu ver Peraí Iluminei Iluminei Ela ilumina até Esse cantinho aqui de cima Gente ó Então vou usar até um pincelzinho Parecido com o que ela tá usando Vou usar esse aqui De côncavo Da Macrylan E aí pelo que eu vi Ela iluminou aqui Na cantinho da lágrima E ela subiu Agora eu vou Laranja Vou usar Laranja Tô meio acostumado Com isso ainda Tá bom Acho que você deve ter ela já Eu tenho Mas acontece que eu não trouxe Essa palheta Essa minha vez de casa Cantinho, cantinho, casa Cantinho, cantinho, casa Eu esqueci a palheta em casa Que droga Boa porque ela tem Tantas cintilantes É Você tem razão Você tem razão Prima Ah então vamos fazer De lugar de leitora Já que eu não tenho a palheta Aqui eu vou virar Com o que eu tenho Tá Então já que ela pegou Uma sombra laranja Deixa eu ver Então eu vou usar Um laranjinha também Vou procurar um laranjinha Parecido com o dela Tá toda quebrada minha Que é essa palheta aqui ó Gigante De 180 cores Peguei uma das bandejinhas E vou pegar um desses Laranjas aqui de baixo Tem uma carreirinha aqui De laranjinha Ó vou pegar essa sombra Laranjinha aqui ó Não é tão parecida com a dela Mas a gente se vira Que a gente tem cada né É até boa não ter O mesmo produto que o dela Que pra vocês verem Dá pra fazer a maquiagem Parecida mesmo Usando os mesmos produtos Os mesmos produtos Então ó vou pegar Esse pincelzinho aqui Que é um pincelzinho de sombra Comum E vou aplicar esse laranja No meio da minha pálpebra Vou trazer um pouquinho Que cantinho Tá Tá Você não chega muito lá No branquinho Vindo no comédio É Eu fiz ela tudo em casa Você viu que você Viu em mim Você é linda Não me mata É uma luz maravilhosa Foi isso que eu vi em você Eu achava fofinha Aí eu fico dando esses ataques De velhice Ela não fez a maquiagem em casa E mesmo assim ficou linda Eu olhei a maquiagem dela E falei Eu quero essa maquiagem Ai chegou lá no stand da Dives Eu só tinha feito o laranja E o escumar Quando chegou lá no stand da Dives Eu vi o enter Achei a coisa mais linda Peguei o dedo mesmo Essa é minha leitora mesmo Ficou bonitinho Só que eu falei Você gosta Mas ninguém vem perguntar Porque Gente, é a primeira vez Que ela grava um vídeo Ela tá muito solta Vocês não estão entendendo Eu peguei Passei nos olhos Nos olhos? Ah, e que mais? Ficou até com mentir Graças a Deus Porque se tivesse o caso Eu também não tinha O batom também Eu comprei lá Com sapatilha Que legal Comprei lá Eu tinha passado Um monte de stand de casa Só que eu não continei Aí eu fui Tirei tudo de novo Gente, que vida De Bianca Vocês estão ouvindo isso, amiga? Deu tudo errado Ela não odiou o batom Ela não gostou da maquiagem Ela fez o olho no carro Tacou glitter na hora Ficou linda Isso é uma história de vergonhagem Dá tudo errado Para no final dar certo Isso, gente No fim das coisas é bom Que a gente tem história Para contar, viu? Vou pegar O pincel mais firme O pincel mais firme Peguei A outra pateta da Catarina Ahá Essa eu tenho Tcharam Eu acho que ela já saiu de linha Já Eles fazem isso Eles fazem a paleta Faz a gente se apaixonar E depois eles tinham Não importa Não importa Eu tenho ela aqui, ó Ela não vai sair dessa linha Aqui nunca mais Vou pegar esse marromzinho aqui Peguei Aqui O pincel de sombras De cima Peguei Dá pra ver? Dá pra ver Eita, danada Como é que parece que vai ficar No pincel Vai mesmo Tá, minha Também eu tá, ó A gente vai Ajeitando Ai, caiu de baixo Ai, Jesus Eita, caiu Eita Seria de mim Sem essa vassoura Seria de mim Ainda tem vassoura Vai seguir Não trago muito pra cima Pra não ficar muito marcado Porque depois eu vou vir Com o outro Pra aproximar Hum, entendi Vou deixar que estão Só aqui no cócavo, né Vou botar aí um lado No outro Tinha pra cá Só um pouquinho Ah Agora eu vou pegar Esse pincelzinho Descuma Nossa, que lindo Eu não tenho esse pincel Eu também tô com saudade De você, Pincel Mas aí você já sabe Quanto que tem que esfumar Não vou levar muito pra cima, não Tá Eu quero que eu criei Esse da igreja até aqui, tá vendo? Tô Mas nada de novo Mas porque Deve que ele já foi dia, né Então eu queria fazer um Dark Ah Entendi Essa maquiagem é pro dia, tá? Tem detalhe É, amanhã eu também saí Eu vou devolver Ah, entendi Ela esfumou, esfumou Deve Vassoura 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 Não tem vassoura Eu vou fugir com a vassoura Imitar, né? Imitar igualzinho Gente, tô desesperada Ela tá linda E a minha Calma, calma, calma Calma Ela passou marrom Até que o côncavo E aí com outro pincel Com laranjinha Como se não tivesse laranjinha Ó Eu vou Esfumar Gente O meu tá totalmente diferente do dela Tô tentando me adiantar aqui Pra ficar parecido, ó Mas tô aplicando mais marronzinho No meu côncavo Igual é o dela Agora eu vou Aplicar o glitter No cantinho Que já subeu O glitter O lipsador da Coles Hum, eu tenho Peraí, vou buscar Tcharam Vou ficar cuidando mesmo Não é, né Cuidando mesmo Tem frescura Com a gente não, meu filho Dá um pouquinho de nada Só no cantinho E olha o cantinho Tá ótimo Será minha porquinha pra você Ah, gente Ela é muito fofa Eu já sou toda veloz Ai, que bonita Sério, vai chorar Separei aqui que eu tenho Igual a dela Que é da Dylos Eu também Eita, masquinha Ah, ela ficou com... Eu tô indo com esse Ela foi com esse Nossa Tô na cagada Meu Deus Gente, eu tô aqui Mandando mensagem pra ela No Whatsapp Falando que eu tô gravando A maquiagem dela Eu botei Ei, minha gostosa Olha que eu tô gravando Só tá muito mais linda Com a minha Gente, eu não sei vocês Mas eu achei que o meu Tava uma merda Não sei Ficou uma crosta dourada Que num canto só E não ficou esfumado Queridinha, deixa eu te pegar Uma coisa, meu anjo Você deu o dom, tá De colocar o glitter Com o dedo E ficar incrível Eu vou apelar Eu vou fazer do meu jeito, tá O pincel é muito mais fácil Pra minha pessoa Ó, chega uma hora Que fica marcado, ó Tá vendo? É porra O que tá acontecendo? A gente não tá entendendo O que eu achei O dela tá lindo Marrom Já saiu marrom Já saiu laranja Dei mais nada O dela tá lindo Poderoso O meu tá horrível Gente, o que eu faço Com isso aqui, ó Que tá marcado Acho que deu, hein Mas eu cobri o laranja Tudo Vou trabalhar no glitter É mais fácil Pegar o potinho E tá com assim, ó Vai sujar um laranja Aqui agora Aê Pronto Eis que suja um laranja Tá horrível Agora eu vou pra baixo Agora ela vai aqui pra baixo Pra parte rente aos cílios inferiores Eu vou usar esse aqui, ó Que foi o que a gente usou Que é o que eu tenho Gente, que dica legal mesmo que ela deu Eu nunca Quem me acompanha sabe que eu não costumo usar pincel chanfrado Pra aplicar a sombra aqui embaixo Eu sempre uso um pincel normal de sombras Pô, ele fica direitinho Aí passa meio que a sombra E no dia Eu te confesso que eu não passei Mas eu passei bastante lápis Eu acho que não sei se ele tá Hum, depois ela passa lápis e a linha d'água E eu não tenho lápis aqui Deixa eu atrás Vendo na linha d'água O preto Da Evo O olho fica mais fechadinho Não sei, eu acho que o olho grande Aí quando eu passo o preto na linha d'água Ele dá um fechadinho E aí fica mais fechadinho Ela é muito fofinha, engraçadinha, né? Bom, então eu acho que eu vou usar agora Esse aqui da L'Oreal Esse Smolder E eu não tenho igual o dela da Avon Eu até tenho, gente Mas eu não sei onde que você encontra Pra eu ficar com o olho bonitinho também igual dela Quando ela ficar com o solado E passo baixo no vaso quente Venho no corretivo da cola Eu não tenho da cola Então eu vou usar um outro aqui Toque de natureza E ela passa assim Tira o excesso na mão, ó Pra não ficar muito forte E vou marcar onde eu tô achando Passou Acabem que tá só bem um pouquinho Mas eu faço assim Vou dar um trocado Porque a gente tá bem Isso aqui Tá Ó Acabamento feito Igualzinho dela Agora eu vou fazer do outro lado Agora eu vou Pro rio Porque no dia também não deu Pra delinear Então eu não vou delinear, viu? Porque senão fica muito diferente Da vez que você gostou Onde está no dia Então eu não vou delinear não Passar bastante máscara Eu vou passar essa máscara aqui da Aval também Eu sou pobre Vamos lá aplicar a máscara de cílios Deixa eu ver como é que ela pica Tira a pontinha pra não borrar Tira a pontinha pra não borrar Gente, essa música é de fundo Vocês estão ouvindo? Tô ouvindo Estraga a minha vida Porque quando eu estou chorando Um pouco com o aplicador aqui Pra eu aplicar embaixo Porque senão fica muito Esse aplicador ele dá muito volume Entendeu? Tipo Essa cara é de cima Ridícula nada Todo mundo faz essa cara Assim, ó Pra passar a máscara de cílios Então, gente, ó Ela passou muita máscara de cílios Então eu tô usando essa aqui da Dylos Que é feito boneca E aí ela passou em cima e embaixo Ela disse que gosta mais de máscara de cílios Eu já prefiro cílios postiços Eu acho mais rápido E eu acho mais dragão Assim, eu gosto Mais dragão Mas aí, como a maquiagem inspirada na minha gostosa hoje Eu vou fazer igual a ela Eu vou passar o blush e o iluminador Que é nessa mesma paleta da Katarine Aqui é blush E aqui é iluminador Esse misturado com esse Não sei Mas eu não gosto de blush Muito que cheguei Tá Gosto bem sutil Bem sutil Tipo esse Dois Tá só Desculpa O Kuki toca Kuki, acorda Kuki Agora é pra cuspir, Kuki Não é dormir não Vamos trabalhar Agora Ai, gente, tá me divertindo Gravando esse vídeo Ah, trocou Trocou, trocou Esse grato aqui Já tá até bastante usado Porque eu uso muito Ele que eu adoro Dá pra usar de dia Dá pra usar de noite Dá pra usar o aqui Se quiser Então sai lá Ela passa aqui, ó Na maçãzinha Que eu vou passar igual ela Tá ficando bonito, gente? Tô aprendendo O que vocês acham? No pãozinho No pãozinho No pãozinho Queijo No queijo Como você ensinou, né, minha Se você ensinou Então tá no peito Ou seja, no peito Tom, caramba, botou Esse eu sei Vou usar a gondela Que emoção Vou usar a gondela Vocês devem ficar assim aí, né Que eu sei Eu tô fazendo direitinho Daqui a pouco eu me cago inteira Só porque eu falei Tcharam E prontinho, gente A maquiagem tá finalizada E eu que acabei de descobrir Olhando aqui no meu e-mail É que ela A bonitinha Safadinha Esqueceu De finalizar o vídeo, né Mas, gente A bichinha não é acostumada A gravar vídeos e tal Então Isso tá perdoado Até eu, gente Que tô há anos gravando vídeo Às vezes eu esqueço Fazer introdução Tem que voltar correndo Pra poder refazer Então é isso, gente Esse foi o tutorial de maquiagem De hoje Inspirado na minha Gostosa Tô colocando 10 Peraí Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse tipo de tutorial diferente Gente, eu morri De tanto me divertir aqui Me colocando no lugar de vocês Sabe Pela primeira vez Eu gravei um vídeo Aprendendo com vocês Ao vivo aqui Eu não treinei nada antes Eu nem sabia como era a maquiagem Eu sabia que era linda E além dessa brincadeira Que eu queria aqui Eu acho que é muito importante Eu reiterar pra vocês Que isso Toda brincadeira que eu faço Aqui com vocês Tudo que eu incluo vocês Na minha vida É uma forma de fazer com que Vocês se sintam muito queridas Por mim Da mesma maneira Que eu me sinto querida Por vocês, sabe Eu sei que a proporção É um pouco diferente Eu sou uma E vocês são Um milhão Enfim Às vezes eu queria Que todas sentissem isso de mim Eu sempre faço as coisas Pelas pessoas Da mesma maneira Que eu gostaria Que fizesse pra mim Eu sei que a vida é corrida A vida é louca A Cris me mandou esse vídeo Não foi hoje Já tem um tempo E eu tava ficando louca Porque eu não consegui tirar tempo Pra poder me concentrar aqui E gravar esse vídeo pra ela Mas mesmo com essa vida louca Com essa correria Eu tento parar E eu tento pensar Por que não fazer isso acontecer Sabe Então é isso Um beijo Agora a Bia vai embora Mas a Bia volta Tá Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se inscreve no canal Isso tudo que você já tá acostumado A fazer Cris 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 Muito sucesso pra você Você é uma maquiadora incrível Eu acompanho seu instagram Todos os dias Eu sigo a Cris no instagram E eu vejo todas as maquiagens que você faz Você tem um talento incrível E você merece muito 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 longe Você é uma menina simples Uma menina que me cativou muito Você é um jeitinho Mesmo sendo tão tímida Você conseguia Você é tão fofa E gostosa de assistir Então um beijo pra você E você foi muito, muito, muito nota 10, viu? Essa linda!